Como disse, eu estou bastante satisfeito com a realização dessa audiência pública. Quero parabenizar o senador Aluísio Nunes pela iniciativa do projeto, projeto bastante rico, bastante abrangente, bastante complexo, com muitos méritos e que nos propiciou uma linha condutora para esse debate que considero da maior importância pela capilaridade, que as organizações sociais têm no nosso país, um país de extrema complexidade, muitas vezes essas organizações sociais atuam onde o Estado não atua, defendendo em temas em que muitas vezes o Estado não tem condições adequadas para atuar. Mas é claro que é um tema que merece regulação exatamente para que possamos preservar a relação com as instituições sérias, que são a maioria, mas que efetivamente nós tivemos muitos problemas de imagem nos últimos anos pela utilização inadequada de CNPJs, de organizações que não atuaram com seriedade e muitas vezes as restrições impostas à relação entre o Estado e as organizações não-governamentais acabam prejudicando aquelas instituições que desenvolvem trabalhos sérios e acabam prejudicando, sobretudo, a população, que, em última análise, são as grandes beneficiárias da relação séria das parcerias feitas com o poder público e dos trabalhos desenvolvidos pelas organizações não-governamentais. Eu, agradecendo mais uma vez a todos que trouxeram contribuições extremamente ricas e profundas para esse debate, eu quero fazer alguns questionamentos. É todos aqui, tanto o representante do governo como o representante da sociedade civil, especialmente, concordaram que o convênio como um instrumento da parceria entre o poder público e as organizações não-governamentais está superado. E a senhora Vera ainda colocou que não seria adequado nós termos dois tipos de instrumentos, hoje temos o convênio e termos de parceria. Eu gostaria de saber que características, na opinião dos nossos convidados, deveriam ter esse novo instrumento que vai substituir o convênio ou o termo de parceria na relação entre governo e instituições da sociedade civil. A outra questão, a gente percebe na prática, eu já tive a oportunidade de ser gestor, onde tivemos a oportunidade de termos muita relação também com órgãos e instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos. O que a gente percebe é que alguns setores são aqueles setores mais vulneráveis da sociedade, como populações indígenas, populações ribeirinhas, populações quilombolas, que são as que mais precisam de uma atuação do poder público e dão atuação do poder público, muitas vezes, em parceria com instituições privadas sem fins lucrativos, são as que atuam muito, muitas vezes, nesses segmentos. Elas não têm a menor condição de acessar os recursos, de acessar as parcerias no modelo atual. E me parece que, mesmo na proposta, com todos os méritos do nosso senador Aluísio Nunes Ferreira, também não fica claro. Eu gostaria de saber dos nossos convidados se entendem que deveríamos ter um tratamento diferenciado para essas instituições da sociedade civil, para que elas possam efetivamente acessar os recursos públicos. Essa é uma questão importante. O mesmo fato se dá em relação a pequenos grupos culturais, pequenos grupos culturais que, muitas vezes, precisam do apoio do governo, mas não conseguem cumprir todas as formalidades legais e acabam ou não tendo acesso ao recurso ou, depois, não conseguindo cumprir todas as formalidades do processo legal hoje exigido e acabam ficando inadimplentes, ficando criando problemas para o gestor público e também problemas para essas organizações. Como tratar, qual seria o modelo adequado para tratar essas instituições? E se valeria apenas termos alguns critérios que pudesse focar mais no resultado dessa parceria, no que efetivamente foi realizado e não num processo formal com grandes, digamos assim, com uma burocracia muito grande e que, muitas vezes, dificulta o acesso dessas organizações ou dessas instituições ou desses grupos aos recursos. Bom, quero saudar aqui o projeto no que ele introduz da necessidade de transparência. E quero concordar mais uma vez aqui com a representante, com todos os representantes que fortaleceram aqui a necessidade de transparência. Eu tenho dito e trabalhei muito como líder do PSB na ocasião na Câmara dos Deputados para que fosse votado e transformado em lei, como efetivamente foi, o projeto de lei de autoria do senador João Capiberib, a lei da transparência, que obriga a colocação na internet, em tempo real, de todos os contratos, convênios celebrados, pagamentos efetuados, porque isso certamente facilita muito o controle social por parte da população. E eu entendo que uma das formas mais eficientes, mais eficazes de combater a corrupção é ampliando a transparência, ampliando os instrumentos de controle social. Mas o que a gente percebe na administração pública, de uma forma geral, especialmente no momento em que se ampliou muito o volume de convênios ou de outros instrumentos a serem criados por essa lei de celebração de parcerias entre governos e instituições privadas, sem fins lucrativos, é que, em função do elevado número de parcerias, há uma dificuldade muito grande, primeiro, do órgão concedente de promover o acompanhamento e a fiscalização no tempo adequado, e mesmo dos órgãos de controle interno, no caso da AGU, e dos órgãos de controle externo, no caso do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria de ouvir sobre qual é o entendimento dos nossos convidados sobre a ampliação, primeiro, da capacidade de fiscalização dos próprios órgãos concedentes dos recursos, da capacidade de ampliação da capacidade de controle dos órgãos internos de controle como o CGU e dos órgãos de controle externo como o Tribunal de Contas da União, e como vem uma diferenciação também no modelo de acompanhamento e de fiscalização em função dos valores dos convênios e em função da natureza das instituições que vão receber os recursos. Mais uma vez, me refiro a pequenos grupos culturais, populações indígenas, populações quilombolas, enfim, populações ou grupos mais vulneráveis e que precisam ser incentivados pelo poder público. Bom, também quero aqui me manifestar sobre a questão do prazo para apreciação de prestação de contas, tendo que essa é uma questão importante no sentido de garantir, de exigir um prazo para que a administração pública possa fazer a avaliação da prestação de contas. E isso, mais uma vez, vai ensejar um aumento dessa capacidade desses órgãos no poder de acompanhamento e de fiscalização. O que a gente sabe é que hoje, por exemplo, muitos desses ministérios têm talvez centenas, talvez milhares de convênios realizados sem que até hoje haja uma análise da prestação de contas. E muitas vezes, entendimentos diferenciados, feitos por diversos ministérios, a organização que recebeu o recurso, a instituição, ela prestou contas, ela cumpriu todas as etapas do convênio, do termo de parceria, ela prestou contas, essa prestação de contas não foi analisada pelo poder público, ela tem uma proposta de uma ou outra parceria e, muitas vezes, ela é negada em função de que a própria administração pública não teve a capacidade de fazer a avaliação dessa prestação de contas. Eu gostaria de que os nossos convidados se aprofundassem mais um pouco nessa questão. E também aqui eu quero concordar de que, muitas vezes, a parceria, se a gente, como disse, se em todo o convênio ou todo o instrumento de parceria a ser criado como a proposta de se criar um instrumento específico para a relação do Estado com as instituições da sociedade civil, se todos esses convênios exigirem uma contrapartida medida financeiramente, nós teremos, mais uma vez, dificultado, uma dificuldade maior para aquelas pequenas entidades, pequenas instituições que são, efetivamente, as que mais precisam do recurso público para o desempenho das suas atividades. E teremos também, ficará, na minha opinião, caráter exageradamente discricionário para o gestor público definir, efetivamente, a contrapartida indicada, qual é a valoração financeira que ela tem. Aqui foi muito bem colocado pela representante da Abong, a experiência como a ASA, como a Caritas, como, enfim, como diversas instituições que reconhecidamente desenvolvem um trabalho social da maior importância, desenvolveram conhecimentos e tecnologias sociais extremamente importantes na sua relação com a comunidade, mas há uma dificuldade muito grande de aferir qual é o valor exato disso no convênio. Portanto, como tratar isso nesses novos instrumentos que estão sendo previstos nessa relação entre o poder público e instituições da sociedade civil. Por fim, eu gostaria de saber qual o volume de recursos financeiros que o governo federal descentraliza para o terceiro setor. Era importante, não sei se o Tribunal de Contas ou o representante do governo, ou da própria Abong, se tem esses valores, e se esses valores em alguns anos, para a gente poder medir se efetivamente esse nível de relação entre o poder público e as instituições do terceiro setor estão crescendo ou estão diminuindo, se diminuíram em função da crise que vivemos há alguns anos atrás, enfim, como é este levantamento. E quais os meios, os novos meios que estão sendo adotados pelo governo para incentivar a transparência e o controle social dos recursos repassados pelo poder público às instituições da sociedade civil. São esses os questionamentos iniciais que gostaria de fazer. Mais uma vez, agradecendo a presença dos nossos convidados, dizendo que eu estou realmente bastante satisfeito com o conteúdo desse debate, considero esse debate da maior importância, porque entendo que se o Congresso Nacional tiver capacidade de construir um arcabouço legal, jurídico adequado, moderno, que dê transparência, que dê segurança jurídica, mas que permita efetivamente uma ampliação das parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil, nós teremos um enorme benefício, especialmente para as populações mais vulneráveis, e que são as que mais precisam do apoio do poder público e da parceria com as instituições da sociedade civil. São esses os questionamentos e passo inicialmente a palavra ao senhor Diogo de Santana, assessor especial da Presidência da República. Obrigado, senador. Tentar ser bastante objetivo nas respostas, porque o tema é intrigante, a gente tem uma tese aqui para cada ponto. Mas, sobre a questão do convênio como instrumento, na verdade, o que tem acontecido, senador? O convênio, mesmo o convênio, ele tem disposições muito genéricas em várias normas jurídicas sobre como ele deve ser executado. Então, não é só um problema das parcerias em relação às organizações da sociedade civil. O próprio convênio como instrumento, ele não tem uma regulação completa que estabeleça quais são as regras, quais as formas de acompanhamento, enfim. Você tem uma série de regras que o gestor conhece muito pela prática e uma série de instruções, decretos, normas, portarias, LDO, enfim, uma mistura grande que orienta o gestor a como fazer a parceria. E o convênio tem, na sua natureza, uma pedra de toque que é fundamental. Quando você faz o convênio, aquele que está executando, executa como se fosse união. Essa é a lógica para a qual você criou o convênio. Na verdade, você descentraliza para o Estado e município, meio que para que o Estado e município execute como se união fosse. A mesma coisa acaba se aplicando para as organizações da sociedade civil. Esse raciocínio é que, no nosso entender, está errado. Criar um termo específico seria inverter um pouco esse raciocínio. Na verdade, obviamente, todos os cuidados com a aplicação dos recursos públicos deveriam ser mantidos, mas o que você precisaria é ter uma lógica diferente, uma lógica que diz o seguinte, que você está parcerizando com uma entidade que não é que ela está executando o recurso como se fosse união. Na verdade, ela estaria executando o recurso a partir das regras das parcerias que foram estabelecidas. Como tornar isso que eu estou dizendo na prática bem estabelecido? Primeiro, é você criar a regra simples e objetiva sobre todas as etapas. E aí, uma coisa que falta muito é você ter uma regra que vá do planejamento para o gestor público até a fase da prestação de contas, passando pela seleção, execução, transparência, enfim. O projeto do senador Aluísio vai nesse sentido, mas nenhum outro instrumento que a gente tenha hoje, atualmente em vigor, faz o caminho completo de uma ponta a outra. Então, acho que a sugestão que a gente deixaria para esse tema é criar um instrumento específico e criar um instrumento que vá de uma ponta a outra com regras simples, claras e objetivas. E evitar colocar etapas intermediárias que acabem gerando uma série de problemas, uma série de dúvidas de como executar. Então, toda vez que a gente olhar a norma, olhar e saber que ela é facilmente entendível, tanto pelo gestor quanto pelas entidades. Com isso, qual é a grande vantagem que a gente cria também? É que você cria uma jurisprudência própria desse novo instrumento. Uma coisa que tem acontecido demais é que a jurisprudência para as organizações da sociedade civil tem sido uma espécie de colonização pela jurisprudência das regras para estados e municípios. Então, às vezes, se adota uma regra rigorosa para estados e municípios, dois, três anos depois você vê que você tem a colonização dessa regra para as organizações. Um termo específico criaria uma jurisprudência específica e acho que ajudaria no desenvolvimento tanto das organizações quanto do Estado. Sobre a questão dos públicos específicos, a Vera acho que tocou um pouco nesse ponto. Acho que o segredo está criar algum mecanismo de fomento. E aí o fomento tem que ter algumas características. Primeiro, ele tem que ser uma quantidade de recurso baixa, porque quanto mais você coloca recursos nas parcerias, obviamente, mais rigoroso vai ser o controle e maior vai ser a capacidade exigida da entidade para que ela realmente faça a parceria. Então, eu acho que uma modalidade de fomento que tivesse baixo recurso, uma prestação de conta simplificada e uma separação do que são os serviços organizados por sistemas, o Sistema Único de Saúde ou o Sistema Único de Assistência Social, isso teria que estar um pouco separado para não misturar, não tentar incluir as coisas juntas, porque esses próprios sistemas têm regras bastante detalhadas e objetivos muito detalhados do que eles querem. Então, se você criasse um mecanismo de fomento que tivesse essas características, acho que poderia ser um bom caminho. Um outro caminho é trabalhar com... Alguns editais do governo federal já estão trabalhando com a ideia de entidades agregadoras. O Fundo da Amazônia, por exemplo, atende pequenas comunidades, mas ele atende não diretamente, atende por uma entidade agregadora que recebe os recursos públicos e que tem mecanismos de repasse para a ponta. Essa ideia, acho que também ajudaria a você criar um mecanismo de acesso dessas entidades aos recursos. Sobre a ampliação da capacidade de fiscalização, acho que aqui o ponto fundamental é o seguinte, não pode acompanhar a parceria ou não pode realizar a apreciação de contas da parceria só no final. Eu acho que a gente já teve, nos últimos anos, algumas mexidas nisso, que faz com que a parceria também seja acompanhada ao longo dela, mas isso ainda não está muito consolidado, precisa consolidar de uma maneira melhor. E o segredo, acho que, de uma boa fiscalização, é você acompanhar o começo, acompanhar o meio, acompanhar algumas etapas e depois fazer a parceria no final. Então, o projeto de lei, acho que poderia refletir também essa preocupação de acompanhamento durante a parceria. Segunda coisa é ter uma separação por volume de recurso. Não faz sentido você exigir de uma parceria de 10 milhões de reais as mesmas regras de uma parceria de 50, 100 mil. Isso, eu acho que a gente, dentro do grupo de trabalho, estudou alguns cortes possíveis e acho que o próprio parlamento poderia estudar também, fazer cortes, criar regras simplificadas, dois, três, quatro níveis, enfim. Nós defendemos dois níveis. Você tem, para um grupo, regras mais simplificadas, mais objetivas e, para o grupo que recebe mais recursos, regras mais elaboradas e etapas maiores. Também, uma outra coisa importante aqui na fiscalização é acompanhar os sistemas, por exemplo, e fomentar a integração das políticas públicas federais e das políticas públicas que são executadas com os estados e municípios ou com a participação da sociedade civil. Fortalecer os sistemas, organizar melhor os objetivos da política, que os objetivos da parceria, com certeza, geram resultados bastante positivos. Sobre a questão dos prazos, eu acho que é muito importante ter uma exigência para a administração. Essa é uma coisa grave que acontece hoje, por não ter prazo. A coisa se estende. Muitas vezes, uma prestação de contas é avaliada cinco, seis, sete anos depois do que o convênio foi realizado. Nem os diretores da organização são os mesmos ou, quando são os mesmos, muitas vezes se perde a memória da execução do convênio, como se realizou. Isso é extremamente deletério. Muitas vezes, as organizações tomam decisões orientadas pelo próprio poder público, só que aí quem avalia a prestação de contas já é um outro membro do poder público. Enfim, essa questão do prazo, para nós, é fundamental. E aqui, eu acho que não precisa ter medo em estabelecer o prazo, porque o grande problema, se você estabelecer o prazo com novas regras simplificadas, o grande problema vai ser o estoque, não o que vai ser para frente. O que vai ser para frente já tem uma lógica de simplificação que pode ajudar a prestação de contas, o próprio gestor, a fazer de uma forma mais celere. Então, por exemplo, se fosse aprovado o projeto como está, ou com as sugestões, enfim, que a gente está fazendo aqui, já seria mais fácil de fazer a prestação de contas. Então, o problema, ele não estaria gerando estoques, então não precisaria de uma capacidade adicional de gente para fazer a avaliação. O que você precisa é uma forma de tratar o estoque, e aqui é um ponto bastante polêmico, que aí acho que nós precisamos dar contribuição bastante do Tribunal de Contas da União, da CGU, para ver como tratar o estoque, porque toda vez que se faz uma proposta de, não, vamos eliminar esse estoque, ou seja, vamos colocar um ponto daqui para trás, se esquece daqui para frente ao que está valendo. Sempre tem uma polêmica grande em relação a isso, isso precisa ser estudado com muitos critérios técnicos. Sobre a questão da contrapartida, eu queria concordar em gênero, número e grau com as observações do senhor. Eu acho que quanto maior a exigência de contrapartida, maior a distorção que a gente cria nesse universo, porque a gente aqui não está trabalhando com o Estado e município. E eu acho que aqui, senadora, a gente devia tratar o tema de uma maneira bastante objetiva. Eu, particularmente, junto ao grupo de trabalho, nós defendemos lá a posição de que a contrapartida deveria ser facultativa, só exigida em alguns casos em que o gestor mesmo acreditasse que a contrapartida pode gerar algum benefício adicional, mas para nós a concepção é que a própria existência, o próprio trabalho que a entidade vai desenvolver já é uma forma de contrapartida social, na verdade, já é uma forma de... a própria existência das entidades é uma forma de atendimento ao interesse público. Então, acho que esse tema poderia ser tratado de uma forma objetiva e simples. Sobre a questão do volume dos recursos financeiros, o que a gente tem, senadora, a gente tem os dados, a gente está buscando fazer um detalhamento disso, depois a gente pode fornecer para a assessoria. O que a gente tem claramente, nesse último ciclo de governo, alguns movimentos. Teve um movimento grande entre 2003 e 2005 de aceleração dos recursos com as parcerias. Depois você tem uma queda, uma queda desses recursos e agora, nos últimos anos, uma situação basicamente estável do que tem sido feito com as organizações. Mas, dentro desse dado, e aí aqui também já é uma outra sugestão para o Parlamento, se mistura muita coisa. O que se transfere para uma Santa Casa, para Santa Casa atender o SUS, não necessariamente é a mesma coisa do que se transfere para uma entidade realizar uma parceria de defesa de direitos numa área, como direitos humanos, por exemplo. São coisas de natureza um pouco distintas, que, quando a gente olha a modalidade 50 do orçamento, entra tudo no mesmo balaio e, às vezes, você tem dificuldade de identificar o que é realmente a parceria e o que são atividades que o governo estão mais ligadas à questão da prestação de serviços. O que eu posso garantir para o senhor é que a prestação de serviços desse tipo é realmente muito maior e tem ficado cada vez maior em relação ao objeto das parcerias propriamente ditas, do fomento que o senhor mencionou que quer incentivar. Então, isso merece a nossa atenção, merece um olhar especial em relação a isso. Por fim, sobre a questão dos meios, a gente tem o principal meio de fiscalização do governo federal, hoje, é o SICONV. O SICONV é um sistema novo que tem uma série de vantagens para o acompanhamento dessas parcerias. Agora, é um sistema, como o SIAF foi no começo de sua implantação, é um sistema que ainda merece muitos aperfeiçoamentos e eu acho que tem um engajamento bastante forte do Ministério do Planejamento, que é o ministério que coordena essa ação para fazer o aperfeiçoamento do SICONV. Além disso, tem uma série de iniciativas da própria CGU e dos órgãos mesmo de melhorar a fiscalização e melhorar, principalmente, a fiscalização durante as parcerias. Mas, sem dúvida, o que o projeto de lei pode contribuir, o novo marco regulatório pode contribuir para um sistema melhor de acompanhamento e monitoramento dessas parcerias, para ver de que forma realmente elas estão atendendo ao interesse público. Essas são observações de maneira muito rápida, mas o que a gente já se coloca à disposição, junto com a assessoria do Senado, a assessoria do senhor, enfim, ajudar a detalhar e colocar em termos normativos tudo isso que a gente falou aqui de maneira abstrata. Obrigado. Muito obrigado, senhor Diogo de Santana. Quero agradecer a sua colaboração e quero aceitar a contribuição para que possamos aperfeiçoar, trazer sugestões de texto, de redação, para que possamos aperfeiçoar o projeto de autoria do senador Aluísio Nunes. Vamos ouvir agora, então, a senhora Vera Mazagão Ribeiro, representando a Pong. Muito obrigada, senador. As perguntas realmente expressam, vou ficar satisfeito, porque acho que expressam uma visão adequada de qual é a expectativa das organizações e os movimentos sociais que têm as organizações como sua base organizativa. Essa é a primeira questão que você colocou mais, o senhor colocou mais abrangente, quer dizer, mas então que tipo de instrumento? Qual seria a característica desse instrumento específico para regular a relação entre governos e sociedade civil, organizações da sociedade civil? Eu acho que é importante que ele, vamos dizer, expresse, vamos dizer, ele contemple essa diversidade que é a sociedade civil, que ele contemple essas duas formas em que essa parceria pode se estabelecer, que é o fomento e a colaboração. Nesse grupo de trabalho que a gente integrou com diversos órgãos de governo e com liderança da Secretaria-Geral da Presidência da República, nós trabalhamos numa proposta de projeto de lei que se intitulou Termo de Fomento e Colaboração, justamente para dar já no título essa visão de que são essas duas formas de relação que precisam ser regradas e consideradas. Enfim, aí eu acho que outras, vamos dizer, que cria segurança jurídica, que abarque ao mesmo tempo a diversidade, mas crie regras comuns, que dê segurança jurídica, enfim, é tudo aquilo que a gente espera de uma legislação que eu sei que é bastante complexo e sei que aí vocês têm essa experiência legislativa, vão saber enfrentar. Achei muito importante a preocupação do senador com as pequenas organizações, de fato, e a gente percebe isso como associação, a gente percebe que todo momento de crise, como acontece com outros setores sociais, na economia, os pequenos vão-se embora e os grandes ficam, quer dizer, eu acho que a política pública, a legislação tem que fazer, coibir um pouco essa que é a tendência natural, essa lei da selva dos grandes ficarem os pequenos, então é muito importante essa atividade de fomento às pequenas organizações, precisamos nunca esquecer que a gente é um país de profundas desigualdades, estamos melhorando agora, mas ainda estamos lá entre os campeões de desigualdade, e toda política tem que olhar para essa questão da desigualdade com muita atenção, procurando corrigir a tendência. Agora, de fato, coloca problemas operacionais, diferentes quando você está trabalhando no âmbito municipal, acho que o âmbito municipal tem mais facilidade de tratar com pequenos grupos, trabalhar com pequenos montantes de recursos. Com o governo federal, às vezes, eu fico pensando, senhor Antônio, como é que seria, vamos dizer, fiscalizar projetos de, em termos de colaboração, apoio, uma transferência de 10 mil reais, 5 mil reais, como pode ser para um grupo cultural, ou para uma senhora que faz um trabalho em um bairro que, às vezes, com 5, 10 mil reais, faz uma revolução, faz um impacto muito forte nessa comunidade, e é importante que haja canais para fomentar esse tipo de ação de grupos menores, mas precisamos buscar as formas adequadas, evidentemente diferenciadas. No âmbito da sociedade civil, do Aposto de Dia, a gente já tem hoje diversas organizações focadas no apoio a pequenos projetos. Então, nós temos os chamados fundos independentes, nós já temos um, voltado à questão da igualdade racial, que é o fundo Bauá, temos o fundo Elas, voltado à questão dos direitos da mulher, temos o Fundo Brasil de Direitos Humanos, temos outros também, mas que fazem justamente isso, captam recursos, também captar recursos junto à sociedade, seja junto ao governo, exige uma certa capacidade instalada, mas eles captam justamente, não para operar nada, mas para fortalecer esses grupos menores na ponta, apoiando pequenos projetos. Então, por exemplo, eu acho que, do ponto de vista da legislação, considerar essa possibilidade também de fundos de apoio de organizações intermediárias. Por exemplo, muita legislação acha que isso é subconvênio, é terceirização, e a gente precisa reconhecer que, às vezes, não. Quando está previsto no plano de trabalho e na natureza da própria organização, é até desejável que tenha entidades que se dediquem a apoiar as pequenas organizações, inclusive porque casam a transferência de recursos com uma atividade de capacitação e acompanhamento que, muitas vezes, o governo, o órgão governamental não consegue realizar. Bom, com relação à questão da fiscalização, eu tendo a entender, como dizer, conhecendo as dimensões do Brasil, eu lembro que uma vez eu estive até com um colega do TCU também discutindo, acho que na TV Câmara, num programa aqui, e era sobre as ONGs o programa, sobre o controle das ONGs, mas, de repente, só se falava dos municípios, porque, na verdade, 5 mil municípios também é muito município para controlar e com uma série de problemas, então, imagino que talvez isso tenha que ser visto dentro dessa questão mais ampla, e não é só específico das organizações da sociedade civil, mas entendo que, no caso, sim, quer dizer, pensar em controles diferenciados de acordo com o porte, a natureza das parcerias, seria muito importante. Vou deixar para Antônio responder essa questão de se é preciso aumentar o poder de fiscalização e como. Não teria condições para isso. Muito importante, quer dizer, essa ideia do prazo para apreciação de contas, acho que o senador realmente tocou mais um ponto que, para o cotidiano das organizações, tem sido muito importante. Também a posição com relação às contrapartidas, acho que já foi bastante explicitado. Essa questão, o senhor coloca, mas qual é o volume? A gente tem alguma fonte para saber o volume de recursos? Isso é um outro problema que a nossa plataforma, por um novo marco regulatório, tem tratado também, que nós temos uma carência de informação sobre o setor. Nós estamos tentando avançar nisso, nós faríamos um detalhamento melhor, isso era uma das propostas também que a gente tratou com o sistema de classificação das contas, especificar melhor essa modalidade 50, talvez desdobrá-la para a gente conseguir diferenciar. No caso, mais do que a Santa Casa, inclusive, estava acusado a usar aqui. Grande parte dos repasses que são interpretados como repasses para ONGs, como aparece lá no Portal da Transparência, o volume maior é destinado às fundações universitárias, que não são, na verdade, órgãos da sociedade civil, são fundações de direito privado que as universidades criam para captar recursos. Então, quando você, por exemplo, sai um estudo que o IPE publicou mais recentemente sobre esse assunto, dizia qual é a principal atividade das ONGs que recebem dinheiro público? Ciência e tecnologia, pesquisa, quer dizer, é uma coisa que você vê que está totalmente distorcida a informação, justamente por uma falta de refinamento nessa classificação do orçamento. Nós estamos dando alguns passos, viu, senadora? A gente vai à BONG, junto com o GIF, também esse ano recebeu uma colaboração da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas isso é uma atividade que a BONG e GIF fazem junto ao IBGE e ao IPE desde 2002. Nós vamos estar lançando uma nova edição da FASFIL, que é aquele estudo estatístico sobre o número e o porte das entidades. Nós vamos ter agora uma nova edição que vai ser lançada dia 5 de dezembro, já está finalizando. E ela mostra um pouco, eu acho que mostra um pouco o vigor, mostra algumas coisas, eu acho que tem ali, os dados são inéditos, a gente não vai poder adiantar nada, mas acho que tem algumas coisas interessantes, 5 de dezembro esse dado já vai estar disponível. Agora, com relação aos recursos, eu queria fazer isso, porque justamente discutindo com colegas do IBGE e do IPE sobre o tema da transparência, eu descobri uma coisa que eu não sabia, dar uma nova frente para a gente refletir sobre o tema da transparência, porque nós estamos nos comparando, por exemplo, com a legislação americana, que obriga as entidades sem fins lucrativos têm os seus dados de receita totalmente abertos, elas são nesse sentido tratadas. Então, por exemplo, nós temos uma coisa lá, o Foundation Center, que é também uma ONG, que recebe diretamente os dados da receita e coloca esses dados de uma forma mais palatável para o público, ela faz basicamente isso. Então, eu aqui, uma organização, essa ação educativa é uma organização de origem minha, depois eu sou diretora também da BONG, a qual a ação educativa faz parte. Mas eu lá, como a ação educativa, posso entrar e ver que a Fundação Ford, outra Fundação Kellogg e doou tanto para tal e tal entidade brasileira, realmente você percebe, e esse dado é gerado pela própria, um dado público, gerado pelo governo. E eu falei, aqui no Brasil as ONGs não têm acesso aos dados das receitas, aí tinha um colega do IBGE lá, um representante do IBGE, meu colega, que falou assim, olha, não é as ONGs que não têm acesso aos dados da receita, o IBGE não têm acesso. Então, aí eu descobri que no Brasil, diferente de outros lugares, existe uma blindagem muito forte aos dados da receita e, evidentemente, a gente não quer quebrar sigilo fiscal das pessoas. Mas, por que não os dados agregados? Inclusive, houve uma referência de que até o nosso cálculo do PIB é deficitário por falta de acesso. Então, enfim, isso aí extrapola o tema das organizações da sociedade civil, mas eu deixo aqui essa pulguinha aqui para ser avaliada e considerada no Senado Federal, porque eu acho que ela é relevante, ela certamente contribuirá para uma maior transparência. A gente tem acesso também aos dados da receita, evidentemente, sem... E eu ficaria feliz se o IBGE tivesse mais acesso a esses dados, eu já ficaria satisfeita, evidentemente, os dados de forma agregada, para a gente poder aquilatar mesmo qual é a participação desse setor na economia brasileira, que a gente reconhece que, inclusive em outros países internacionalmente, já se considera o campo das organizações da sociedade civil, das entidades sem fins lucrativos, como um setor econômico que desempenhe um papel na geração de empregos, na geração de renda, etc. Então, eu acho que esse elemento aí é importante, eu acho que a gente temos dado passos, estamos atentos à necessidade de melhorar a informação sobre o nosso setor, mas ainda temos passos grandes a serem dados. Muito obrigado, senador, pela excelente contribuição que traz a esse debate. Vamos ouvir agora Antônio, mais uma vez, Antônio de Carvalho Neto, representando o TCU. Eu vou começar falando do último assunto que a Vera abordou, que é a questão da transparência das receitas das organizações não governamentais. De fato, essa é uma questão no estudo que desenvolvi no âmbito de uma pós-graduação realizada no TCU em convênio com a Câmara dos Deputados. Essa foi uma proposta específica de aperfeiçoamento que eu defendi, também tomando por paradigma o modelo americano, onde elas não apenas devem declarar de forma bastante transparente, fornecer informações que são disponibilizadas na internet sobre suas receitas, como também quem são os maiores doadores, os cinco, os vinte maiores doadores individualmente, quem são os maiores fornecedores que receberam recursos da organização individualmente, quem são também os maiores beneficiários em termos de remuneração de seus próprios dirigentes. Então, essa questão realmente ainda é tratada aqui como um tabu e foi uma proposta que eu coloquei a ser aperfeiçoada e que nós precisamos, de fato, pensar nisso com muito carinho. Em seguida, eu vou falar da questão do estoque das prestações de contas que se acumulam nos ministérios e em órgãos repassadores. Nós, de fato, estamos atentos a essa questão. Em 2004, em 2006, ao trabalhar um capítulo das contas de governo que tratava dessa questão, nós calculamos a idade média dos estoques de prestações de contas serem analisadas nos órgãos repassadores e repassadores. Isso está disponível, vocês podem acessar, verão que tem deles que estão com idade média de 16 anos, por exemplo. Tem órgãos repassadores que estão em estoque com idade média de 16 anos. Está lá na internet, nas contas de governo de 2006, que foi objeto, inclusive, de ressalva nas contas daquele exercício. A questão vem desde então e com a proposta de desenvolvimento do SICOMV, no bojo dessa modificação, desse marco normativo e da retomada dessa nova plataforma de operacionalização das transferências, tanto para o Estado como para o município, como para organizações não governamentais. A questão vem sendo objeto de preocupação e de monitoramento por parte do Tribunal de Contas da União. Houve a possibilidade, inclusive, de arquivamento daquelas contas que tivessem sido prestadas de valor inferior a até R$ 100 mil, que tivessem sido prestadas nos cinco anos anteriores à data em que foi oferecida essa possibilidade, de arquivamento dessas contas, desde que não houvesse nenhuma reclamação. E, de qualquer maneira, elas ficariam, não seriam enterradas, mas ficariam, se houvesse qualquer reclamação por parte de qualquer cidadão ou de qualquer órgão de fiscalização, elas deveriam ser desarquivadas para os fins legais previstos. Porém, isso não aliviou a questão. Nós, com relação a esse estoque, de fato, como destacou o Diogo, ainda precisamos muito discutir e ver como trabalharemos a questão. Porque a nova plataforma de operacionalização dos convênios, termos de parceria, etc., o SICONVE, tende, naturalmente, tende, por meio da tecnologia, a diminuir esse estoque, porque ele favorece não apenas a proporção que os pagamentos vão sendo realizados, os processos licitatórios e todas as demais transações e operações realizadas na execução de um convênio, de uma parceria, isso vai sendo colocado automaticamente online no sistema. Existem checagens durante todo esse processo, checagens que são feitas online, checagens que são feitas, que exigem um acompanhamento, um monitoramento concomitante e que a prestação de contas é um termo até que se torna obsoleto, prestação de contas, porque, ao concluir a execução do convênio, todos os dados já estarão lá no SICONVE, para que se façam a OBTV, que é o novo modelo de pagamento que o governo está utilizando, ou passará a utilizar em breve, para se realizar o pagamento. É preciso que o fornecedor, o fornecedor da ONG, o fornecedor do município ou do Estado, seja antes habilitado, seja antes reconhecido no SICONVE, para que ele possa receber a transferência. Ou seja, a necessidade de digitação da nota fiscal, de vinculação ao convênio, seus dados cadastrais serão checados junto à Receita Federal, etc., tudo de maneira instantânea, de maneira que já se tem uma razoável segurança de que aquele pagamento foi regular e está vinculado aos objetivos do convênio. De modo que, ao terminar a execução do convênio, praticamente a prestação de contas também está concluída, faltando só poucas avaliações por parte dos órgãos técnicos do ente repassador. Quanto à questão que foi colocada das pequenas entidades, de fato, vislumbramos a necessidade de evoluir, talvez um pouco mais, no tratamento dessa questão, inclusive no projeto, para que, logicamente, é muito difícil para os órgãos de controle fazer fiscalizações, a fiscalização de valores pequenos. Eles não cairão dentro daqueles critérios de relevância, materialidade, obviamente, cai no risco. Mas, a maneira, o método de se avaliar uma questão que cai no risco é principalmente verificando como, lá nas fases antecedentes, como o órgão repassador estabeleceu as regras para esse tipo de fomento, se essas regras são objetivas, se elas são imparciais e se ele exerce algum tipo de acompanhamento ou monitoramento. Então, processos amostrais, naturalmente, para se colaborar. Se o órgão repassador está dando esse tipo de tratamento, o órgão de fiscalização vai fazer algum tipo de amostragem, o que não impede, de forma nenhuma, que essa questão seja tratada de maneira menos tímida. Precisamos realmente avançar nessa questão do fomento e não apenas preocupado só com o aspecto de colaboração. Então, basicamente, era isso. Obrigado. 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 Obrigado.